Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, no município de Sumé, foi realizada uma audiência pública para tratar sobre a implementação da coleta seletiva de resíduos. Vamos ver. Um evento realizado com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar agentes transformadores e multiplicadores de opiniões para o tema. Um momento muito importante, segundo o vereador Antônio Carlos. Uma audiência pública onde iremos tratar da coleta seletiva no nosso município. Uma importante ação que temos que envolver todos os agentes públicos, a população em si, todos nós, para que a gente vá se conscientizando e vá tomando as medidas cabíveis como agente público e como cidadão também, que é importante. Eu lembro aí que na gestão do doutor Neto já houve um pontapé inicial para tratar disso. Hoje nós já temos lá no lixão, né, construção de um galpão lá, que eu acho que já está concluído, não visitei mais, para a coleta seletiva. E o mais importante, eu acho que parte da nossa população, onde a gente tem que realmente saber separar o jogo do trigo para facilitar aos nossos catadores, né, que fazem esse excelente trabalho. Então, hoje é um momento de discussões em grupos aqui, discussões durante todo o dia aqui, para que a gente possa tratar especificamente da coleta seletiva aqui em nosso município. Uma ideia que não é de hoje. Uma parceria do prefeito do município com o governo do estado. Sim, a gente há muito tempo já vem discutindo isso com o prefeito, o prefeito já vem mantendo parcerias com o governo do estado, para que realmente isso venha a ocorrer aqui, e de fato e de direito, saia do papel e seja objetivado da forma que tem que ser. Então, a câmara sempre cobrou da gestão municipal, que através do prefeito Éden Duarte, solicita essas parcerias com o governo do estado, com a sociedade civil, com empresários, para que a gente possa fazer um trabalho e dar esse pontapé inicial, para que a nossa natureza possa sobreviver um tempo mais. Então, acho que a gente tratando as coisas da forma certa, tratando os nossos resíduos sólidos, a gente vai ter uma saúde bem melhor, saúde para nossos netos, para os nossos filhos que estão vivendo aqui em nossa região. Apesar da conscientização aos profissionais, as pessoas também precisam fazer a sua parte, não jogando resíduos em locais inapropriados. Eu acho que o maior projeto é a gente tentar conscientizar, conscientizar o cidadão, que não é todos, né, é uma pequena maioria que usa esses objetos de pegar, sua empresa produz uma certa quantidade de lixo e vai despejar lá nas estradas, produz, vende frango, mata o frango, vai jogar nas estradas. Então, a gente tem que ter todo o cuidado de fiscalizar e denunciar, o Ministério Público está aí. Hoje, esse evento aqui tem parceria do governo do estado, do Ministério Público, né, Prefeitura, Câmara. Então, é importante a gente estar conscientizando a população que não faça, não use desses artifícios, né, para que prejudique, não a sua pessoa, mas a toda a população em geral. A gente anda aqui, descendo aqui para o Caminho do Açudo, a gente vê vários pontos subindo ali para aí e quando sai do Açudo também, você vai nas BR aqui, vários pontos. Então, isso é muito triste. Isso cabe, o cidadão que faz um crime desse tem que ser punido, né, tem que ser penalizado para que outros não possam fazer isso. Então, vamos tentar conscientizar. Hoje é um momento importante, que a gente vai tirar nossas dúvidas, iremos sugerir, iremos dialogar para que coisas desse tipo não possam ocorrer mais no nosso município e na nossa região. Para o Secretário Executivo do Desenvolvimento Sustentável, a coleta seletiva é uma inovação que vai melhorar em três pontos. Educação, saúde e preservação do meio ambiente. Olha, isso é um processo muito importante. A coleta seletiva, ela rompe com a prática antiga, onde se estabeleciam lixões, né, nos municípios, que esse processo vem sendo, né, vem sendo encerrado. E aqui em Sumé também está dentro dessa perspectiva. E o intuito é estabelecer o processo de coleta seletiva. É o tema daqui hoje. A Prefeitura toma uma iniciativa muito feliz, né, de conscientizar a população a partir dessa audiência pública, onde estão aqui vereadores, agentes da educação do município, professores, diretores, enfim, a sociedade civil organizada, também aqui há outras pessoas de outros municípios que vieram compartilhar essa experiência, no intuito de estabelecer o processo de coleta seletiva, que estabelece três eixos. Educação, saúde e meio ambiente. Educação que é a parte inicial, é a conscientização, a sensibilização das pessoas, né, em seguida o resultado disso, do avançar da implantação, é a questão da saúde pública, né, o lixo é uma questão de saúde pública. Na hora que você rompe com o modelo antigo do lixão, você está ali também erradicando doenças que o lixão, ele traz para as pessoas, né, pragas e as próprias doenças que o sistema antigo proporciona às pessoas. E a questão também de preservação do meio ambiente, que é o terceiro eixo. Preservar o meio ambiente, não poluindo o solo, não poluindo as águas, as águas potáveis, os rios, os riachos, os corpos hídricos que existem, muitas das vezes perto dos antigos lixões. Então, trata-se de um processo muito importante para a população, para o meio ambiente. E o governo do estado, através do programa Paraíba mais sustentável, onde o governador João Azevedo estabeleceu os programas em parceiro com os municípios, é parceiro de todos os municípios nesse sentido, de colaborar através de uma gestão compartilhada na implantação desse novo processo de coleta seletiva nos municípios. Então, estamos aqui hoje para, junto com a população, ouvir também da nossa contribuição e colaboração, no sentido de, de fato, efetivarmos esse processo. A gente lembra que, nesse quesito de resíduos sólidos, isso não é um exemplo, né? A contar do local escolhido para jogar resíduos sólidos, né? Foi desmatada uma área de preservação ambiental, que deveria, pelo menos deveria ser, devia ser uma área que poderia ser explorada até pelo turismo, e foi transformada em depósito de lixo. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.